Olá, a presidenta Dilma Rousseff inaugurou a ponte Gilberto Amado, que liga os municípios de Estância e Indiaroba, em Sergipe. Veja como foi a inauguração da ponte sobre o rio Piauí, que tem 1.712 metros de extensão e é considerada estratégica na interligação do sul de Sergipe com o norte da Bahia. Neste momento, senhoras e senhores, fará uso da palavra o senhor ministro de Estado do Turismo, senhor Gastão Vieira. Bom, boa tarde a todos, 12 horas. Senhora presidenta Dilma Rousseff. 11, 11. Senhor governador Marcelo Deda, senhor prefeito de Estância, senhores ministros que fazem parte da comitiva, senhores senadores, deputados, senhores secretários de Estado, senhor vice-governador. Senhor presidente, eu quero agradecer muito à senhora e ao governador Marcelo Deda por terem permitido que este nordestino, que começou a pensar no turismo como uma saída válida e economicamente importante para o Nordeste, há muitos anos atrás, quando começamos a criar o Prodetor, esteja presente nesta solenidade e nela possa falar da maior obra de infraestrutura turística do Ministério do Turismo no Nordeste, que é a ponte Gilberto Amar. ponte é uma obra de engenharia, ponte diz respeito ao que a pessoa quer fazer do seu destino, atravessa de carro para passear, para trabalhar, para se divertir, mas ponte é acima de tudo uma ligação com o sonho. E nós aqui assistimos que o sonho de ver o Nordeste desenvolvido via o turismo é perfeitamente possível. Esta ponte, além de trazer mais gente do nosso turista de fronteira, que é o baiano, isso ocorre em todo o mundo, quem nos visita é quem está próximo, diminui em 30 quilômetros à distância e diminui o tempo de percurso. E mais do que isso, essa ponte vai mostrar ser jipe para o mundo, porque tenho certeza, presidenta, de acordo com as diretrizes que a senhora estabeleceu, o turista que vier para a sede da Copa em Salvador, com a mais absoluta certeza, usará o seu tempo entre os jogos para visitar essa belíssima, região que ainda tem muito a oferecer para todos aqueles que nós queremos atrair. Portanto, presidenta, eu não conhecia esta ponte, nem tinha visto o seu projeto, mas foi o Deda, meu colega de Câmara, com seu entusiasmo, com essa maneira de dizer brincando as coisas mais sérias, me mostrou e fez compreender ao Ministério que esse desafio não era um desafio do Estado de Sergipe, era um desafio do Brasil. E nós aceitamos esse desafio. E hoje, Deda, eu digo que nada mais fizemos do que cumprir aquela determinação de fazer com que o turismo tenha cada vez mais o impacto do produto interno bruto de cada um dos estados do Nordeste. Isso está claro para nós hoje. Parabéns ao povo de Sergipe, que também vai usar esta ponte. Não é uma ponte para o turista, é uma ponte para o habitante. Ela junta as duas pontas. O que nós queremos trazer de visitantes, mas o que nós queremos respeitar os habitantes. é por essa razão que eu agradeço a todos vocês por estar aqui. Aplicamos no Estado de Sergipe 200 milhões de reais até agora, em 249 contratos de repasse, produto de emendas parlamentares que estão na Caixa Econômica. Portanto, esse é o Estado que o turismo se faz presente em todos os municípios. Parabéns a vocês. Parabéns a todos. Parabéns ao governador Marcelo Deda. E obrigado, Presidenta, por me deste oportunidade nordestino de viver esse grande momento. Muito obrigado. Senhoras e senhores, neste momento, ouviremos a palavra do senhor governador do Estado de Sergipe Marcelo Deda. Excelentíssima senhora Dilma Rousseff, Presidenta da República de Federativa do Brasil. Amiga, irmã do Estado de Sergipe, companheira querida deste sergipano que eventualmente governa esse belíssimo Estado. Excelentíssimo senhor, excelentíssimo senhor Ednilson, me traga a lista dos, pelo amor de Deus. Você nunca erra, resolveu errar na frente da Presidenta. Está querendo um emprego novo, não é? Excelentíssimo senhor, doutor Jackson Barreto de Lima. Jackson, Presidenta Dilma, é mais do que um vice. É um companheiro de luta pela democracia. É um companheiro de luta pela igualdade social. e ao meu lado tem sido mais do que um vice, porque nós co-governamos, nós governamos juntos. Em cada ação, em cada obra do governo, pulsam dois corações, o coração de Jackson e o coração de Marcelo Deda. Muito obrigado por tudo, meu querido amigo Jackson Barreto. Quero cumprimentar o ministro Gastão Dias Vieira, da pasta do turismo, e publicamente homenageá-lo e agradecer pela solidariedade, pela compreensão do valor estratégico dessa obra, não apenas para Sergipe, mas para o Nordeste brasileiro. Vossa Excelência não criou um obstáculo, muito pelo contrário. Arrancou do caminho as pedras que poderiam impedir o dia de hoje. Deus lhe pague. Muito obrigado pela parceria. Quero cumprimentar esse grande homem público brasileiro, extraordinário ministro, um homem que tem mostrado sua capacidade executiva à frente de um dos mais importantes ministérios, que é o de Minas e Energia, meu caro amigo senador Edson Lobão. É um prazer tê-lo mais uma vez aqui. Quero cumprimentar um companheiro de bancada, com quem convivi na Câmara dos Deputados, com quem convivi na Frente Nacional de Prefeitos, e que hoje integra o Ministério da Presidente Dilma na pasta de desenvolvimento agrário, meu amigo e companheiro Pepe Vargas, gaúcho do Rio Grande do Sul, a quem peço que leve os sentimentos do Sérgio Pano de solidariedade e pesar pela tragédia do último domingo. Quero dizer a vocês que é com muita alegria que dentre os ministros que acompanham a Presidenta Dilma está aquele chefe do Gabinete de Segurança Institucional, General José Lito Carvalho Siqueira, Sérgio Pano, nascido nessa terra, um dos mais competentes oficiais do Exército Brasileiro, que, além de ser Sérgio Pano, tem laços familiares na cidade de Simão Dias, que é a minha terra, a terra do senador Valadares. Quero cumprimentar meu querido companheiro Zé Leal, prefeito de Indiaroba, agradecer as palavras que pronunciou, Carlos Magno, prefeito da Estância, também agradecer pelas palavras. Quero agradecer a presença do prefeito da capital, ex-governador de Sergipe, por três vezes, doutor João Alves Filho. Quero cumprimentar o senador da República, um dos grandes homens públicos de Sergipe, um homem dedicado a essa terra, meu conterrâneo, meu querido companheiro e amigo, senador Antônio Carlos Valadares. Quero agradecer a presença dos deputados federais Valadares Filho, querido companheiro, também solidário com o nosso governo e com a nossa terra, o deputado Laércio Oliveira, também jovem empresário, que tem feito um mandato voltado para o Estado e para o debate dos grandes temas da economia brasileira. Quero agradecer a presença do deputado Fábio Reis, jovem deputado que foi empossado recentemente, substituindo o pastor Heleno. Quero agradecer a presença do líder do governo na Assembleia, deputado Agostinho Ribeiro, e abraçar com muito carinho os deputados estaduais Gilson Andrade, que é aqui da cidade da Estância, João Daniel, o grande líder do MST, meu querido amigo e companheiro Luiz Mitidieri, que também atua nessa região sul, o deputado Arnaldo Bispo, lá de Itabaiana, que veio acompanhado do meu amigo Luciano, e também o deputado Zezinho Guimarães, que é de Itabaianinha. Itabaianinha, Presidenta Dilma, é a terra dessas pessoas aqui, os anões de Itabaianinha, que só são pequenos no tamanho, porque a alma é do nosso tamanho maior do que nós. E a cidade de Itabaiana, de Itabaianinha, tem por eles um carinho imenso. Itabaianinha gosta de ser conhecida como a capital dos anões brasileiros, porque trata-os como seres humanos, de plena integridade, porque sabe que não se mede o tamanho da alma, nem do talento, nem da grandeza das pessoas. Obrigado pela presença de vocês aqui, em homenagem à Presidenta Dilma. Quero agradecer a presença do Procurador de Justiça, José Carlos de Oliveira Filho, que aqui representa o Ministério Público, do conselheiro do Tribunal de Contas, Clóvis Barbosa, que representa aquela corte. Quero cumprimentar o ex-governador, ex-senador, ex-deputado federal, Albano do Prado Franco, e também o ex-governador do Amapá, Gilton Garcia. Cumprimentar o vereador Anselmo Santos Dias, presidente da Câmara de Indiaroba, e Tito Magno de Oliveira Garcia, presidente da Câmara de Instância, em nome deles, cumprimentar todos os vereadores. Meu abraço, meu beijo, e meu amor eterno para Eliane Aquino, primeira-dama do Estado de Sergipe. Minhas homenagens, presidenta, a um dos maiores executivos de infraestrutura do Brasil. Digo com orgulho, porque recrutei. Quando cheguei na Prefeitura, ele era engenheiro comum. dei um cargo de comissão para coordenar o acompanhamento das obras. Convidei para a diretoria da EMURB, depois, para a presidência da EMURB, meu secretário de infraestrutura, o competente Valmô Barbosa Bizeira. Eu estou achando, inclusive, que ele está pintando o cabelo, porque o trabalho que eu dei a ele era para ele estar com o cabelo todo branco. Obrigado por tudo, Valmô. Desculpe o mau jeito, mas saiu a ponte. É o que importa. Quero cumprimentar também outro competente secretário, Helber Batalha, secretário do Turismo, que com gastão teve um papel muito importante, inclusive em outras obras, como a rodovia de Santa Luzia até o Crasto, viu, Mitidieri? O ministro me disse que está garantido o recurso. Quero cumprimentar João Eduardo Viegas Araújo, que é o ex-prefeito de Indiaroba, e Ivan Leite, que é ex-prefeito aqui da Estância, que eram prefeitos quando começou a obra. Quero cumprimentar também outro grande engenheiro, um homem de trecho, que sua a camisa, que não coordena a obra do gabinete, que vai pisar no chão, sujar a bota, chegar em casa cheia de poeira, que também eu recrutei lá na Prefeitura, na Emurbe, o nosso querido doutor Vasconcelos, presidente do DR. Valeu, Vasconcelos. Obrigado por todo o trabalho. E obrigado por aquilo que você fez, além do que eu pedi, da divisa da Bahia até Aracaju, está toda a pista sinalizada, com o olho de gato, porque o baiano pode se perder no escuro, aí nós botamos o oinho de gato, para eles não se perderem. Estou dizendo que o baiano é menos inteligente que o Sérgio Pano. Tenha a vista pior. Quero cumprimentar o presidente da INCETU, Paulo Henrique Sobral, a Maria Lúcia Moura, presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura, FETASI, um abraço. Meu abraço a João Freire Amado, primo de Gilberto Freire, a quem agradeço em nome de toda a família pela permissão de usar de Gilberto Amado, Gilberto Freire é o pernambucano, Gilberto Amado, e eu agradeço a ele e a família Amado por podermos batizar essa ponte com o nome dele. Quero aqui homenagear todos os operários e operárias, engenheiros e técnicos que construíram essa maravilha. Nós mandamos fazer uma placa para eternizar a participação da classe operária na edificação desse monumento ao desenvolvimento. Obrigado a todos vocês. Meus cumprimentos ao doutor Dante Prato Prati Savaro, presidente da empresa Heleno e Fonseca, grande companhia de engenharia brasileira que entregou essa obra-prima e que realizou um trabalho excepcional e a quem agradeço também. Por fim, aos amigos e amigas de imprensa, meu abraço, caríssimos companheiros e companheiras. Presidenta Dilma, permita-me que a primeira palavra do discurso propriamente dito seja endereçada não a uma autoridade terrena. Esse é um ato de governos, esse é um ato republicano e a república é laica. O governo do Estado é laico, mas o ser humano que governa o Estado tem o dever e a obrigação de agradecer a Deus por ter me permitido estar aqui hoje vivo e com saúde e alegria para entregar uma obra que há quatro meses atrás, quando eu soube da minha doença, pensei que não entregaria. muito obrigado, senhor Deus, o alfa e o ômega, como chamava Telhado de Chardão. seja o rosto que tenhas a denominação pela qual sejas adorado como energia inicial de tudo, como fagulha que espalhou o universo e semiou a vida. Muito obrigado. Caríssima Presidenta Dilma, como toda ponte, a ponte Gilberto Amado liga dois pontos. A ponte é uma obra de arte da engenharia humana que tem a vocação da União. O homem que construiu muros para separar os castelos. o homem que ergueu fortificações para fazer a guerra também aprendeu a fazer pontes para aproximar as pessoas. Na ponta de toda ponte há uma chegada e uma partida. Há uma história diferente da outra. Quis Deus, quis o trabalho do presidente Lula na administração de quem essa obra se iniciou e a quem quero agradecer do fundo do coração pela parceria constante que, do mesmo modo que Vossa Excelência sempre manteve com o Estado de Sergipe e pela amizade morredora que dedica a esse modesto sergipano. mas o que eu quero dizer do que há de inédito é que há uma história comum no lado de lado da ponte e no lado de cada ponte. Quando a ponte iniciou a obra e ela iniciou no canteiro do lado de Diaroba, do lado de Terra Caída, o presidente era Lula mas a ministra da Casa Civil que suportava as agonias de Marcelo Deda que mantinha a porta no quarto andar sempre aberta mesmo nos momentos difíceis do tratamento que a senhora realizou que nunca deixou de me receber ministra ou presidente com um sorriso nos lábios e essa expressão de carinho dedinha que não é protocolar mas que traduz a grande pessoa humana que a senhora é pois as suas mãos o seu talento o seu amor ao Brasil a sua convicção do valor do desenvolvimento e a sua solidariedade provada quando era um adolescente pondo sua vida na frente de uma ditadura porque ninguém faz isso por ódio nenhum ato de generosidade política é feito por ódio ao adversário mas por amor ao povo por amor à igualdade por amor aos valores que nos põe na luta de esquerda pois a senhora minha companheira Dilma tem suas mãos no lado de cada ponte quando a obra começou como ministra da casa civil minha advogada para liberar parcelas quando atrasava e tem as suas mãos do lado de lá quando a ponte foi concluída e agora que ela é inaugurada portanto essa ponte além de ligar pessoas ela é um monumento que liga dois nomes que edificaram um novo destino para esse país o nome de Luiz Inácio e o nome de Dilma Rousseff o nome de um presidente da sua sucessora um homem e uma mulher um operário e um economista um brasileiro e uma brasileira unidos pelo amor ao Brasil e guardiões do projeto que está resgatando a dignidade do povo brasileiro a senhora não tem ideia é possível que ao cientista político sobre a ciência e falte a pele é possível que ao colunista que diariamente escreve nos jornais sobre senso crítico e falte inteligência emocional mas presidenta quando esse povo a viu há uma semana atrás com firmeza e doçura dizer que esse país não vai ter falta de energia para mover o desenvolvimento e garantir o conforto das pessoas e quando pela primeira vez na história uma presidente mulher que conhece o que as mães passam para pagar a luz no fim do mês que sabe a agonia dos mais pobres para juntar um dinheirinho anunciou que a conta de luz vai baixar 20% para esse povo anunciou que vai baixar para a indústria para gerar empregos não se preocupe com as reações as reações são típicas dos que aprenderam a cruzar desertos conduzindo caravanas as outras reações o ditado árabe diz a quem cabe e como são feitas a caravana passa outros cuidam de utilizar os sons mais apropriados para reclamar da caravana que passa hoje infelizmente há uma população que talvez se fosse feito a um setor na política brasileira que são os descendentes do velho do restelo aquele velho que os lusíadas descrevem pela pena mágica de Camões aquele homem que ia para o bairro de Belém na Lisboa quinhentista olhar os filhos de Portugal se dirigirem para as caravelas ver o azáfama a confusão do porto de Lisboa e entre dentes dizer vai dar errado os monstros do Atlântico vão engolir as caravelas os peixes vão comer os marinheiros Portugal vai perder os seus filhos as mulheres ficarão viúvas era o velho do restelo o velho do restelo na pena de Camões representava a voz do atraso a voz de quem não tem a coragem e a ousadia de desafiar o tempo e de assumir os desafios eu assisti esse domingo com minhas filhas o filme Lincoln nenhuma nação se ergue sem a ousadia do estadista sem a coragem do estadista de encarar a dureza dos tempos de agora e de estabelecer os desafios e as metas para construir o futuro os que hoje reclamam são os bisnetos ou trisnetos do velho do restelo a senhora e a maioria imensa do povo do Brasil na presidência dos governos estaduais das prefeituras nas assembleias no congresso nas fábricas sujando a mão de graxa nas plataformas tirando o petróleo do pré-sal nas estradas rasgando a terra para colocar asfalto nas fábricas investindo na condição de empresários esses não são descendentes do velho do restelo esses são filhos da raça brasileira que inventou nos trópicos uma das mais belas civilizações que o gênero humano já pensou existir sobre esse planeta bendita mulher brasileira que hoje não oferece mais lágrimas para tornar salgado o mar como ensinou Fernando Pessoa quanto do teu mar quanto do teu sal ao mar português era daquelas mulheres que choravam porque as mulheres estavam naquela época fora da liderança política da liderança empresarial e dos grandes acontecimentos hoje no Brasil moderno uma mulher está se encarregando não de diminuir o sal do Atlântico mas em fazer mais doce o rio da vida de cada homem e de cada mulher brasileira pela construção de um novo país que alegria presidente tê-la aqui em Sergipe no mais é meu dever informar a Sergipe ao Brasil que esta ponte não é apenas grande no que ela tem de concreto ela não é apenas grande no que ela tem de extensão a maior ponte fluvial do nordeste brasileiro com mil e setecentos metros ela não é apenas bela na concepção que o governo de Sergipe produziu para ela eu dizia Valmour diga ao escritório que nós precisamos de uma ponte que não rivalize com a beleza de um dos mais belos lugares do planeta terra que é esse litoral sul de Sergipe esse pedaço de litoral da Bahia me faça um projeto onde a ponte tem a sua solidez necessária mas onde o seu traço sobrevoe sem competir com o que não pode ter competição que é a obra da natureza que ao invés de ser uma ponte pesada que ofenda a beleza natural seja como um discreto traço de lápis num texto de um poema que a gente gosta apenas para destacar o verso mas sem correr o risco de esconder o da vista é esse traço presidente que se ergue majestoso sobre o rio Piauí que depois vai se abraçar com o rio real e se entregar em sacrifício às águas do Atlântico é essa belíssima ponte que nós hoje entregamos e a beleza dela se refletirá na vida dessas pessoas ela cumpre hoje um dos principais programas e metas do meu governo que é a integração primeira do litoral sul para servir aos sergipanos primeiro a partir de hoje da divisa de Indiaroba até lá em Pirambu o litoral sergipano está acessível por pontes e vias litorâneas vias litorâneas como eu costumo dizer sempre só Deus teve o Fiat Lux que eu saiba nem o espírito de Albano nem o espírito de João nem o meu boiava sobre as águas como diz o Gênesis na verdade nenhum de nós inventou sergipe sozinho nenhum nenhum por isso que eu nunca gosto de dizer que eu fiz tudo não eu fiz aquilo que me coubo fazer doutor João fez a pista fez a rodovia José Sarney e fez a pista que liga ali aqui a praia do Saco até a caueira ali até a beira do Vazabarris doutor Albano Franco fez essa ponte aqui do Porto de Nangola e essa rodovia aqui a chamada linha verde sergipana que vai até a BR-101 inclusive o trecho daqui que vem pra ponte que é dela que sai e fez a ponte do Porto de Nangola que nós passamos agora por que presidenta um estado uma nação não se constrói por um só cada um vai pondo a sua contribuição a minha contribuição foi integrar pelas duas pontes esse litoral porque as pistas litorâneas já estavam feitas e fazer o que estou fazendo com a parceria do Gastão do ministro Gastão pequenas rodovias pra integrar a população da região sul as praias pra não ser apenas praia pra turista mas praia pro povo do Sergipe também por isso a conclusão da obra que liga um baú pra Indiaroba porque traz gente da BR-101 pra aqui por isso a pista que ligou o convento ao Pontal de Indiaroba aqui em Indiaroba por isso toda a infraestrutura urbana do povoado Pontal de Indiaroba tá todo calçado bonito pra dar dignidade aos pescadores e aos veranistas por isso a intervenção que fizemos na caueira todo o povoado caueira drenado e pavimentado que é um povoado turístico no pé da ponte Joel Silveira então mais do que bela ela é útil pra integrar o litoral sul de Sergipe mas mais do que isso esta ponte se integra e isso a senhora viu o ministro Gastão viu o presidente Lula viu ela se integra a uma perspectiva estratégica primeiro de integrar o litoral norte da Bahia com a linha verde a nossas rodovias litorâneas criando um eixo turístico por onde passarão não apenas pessoas mas investimentos porque uma nova fronteira pro turismo sergipano começa a ser aberta a partir daí nós temos condições de fazer uma ligação mais confortável mais rápida e sobretudo mais bela entre Salvador Aracaju e outros destinos de Sergipe e o tráfego pesado ficará na BR-101 que está sendo duplicada na sua parte sul praticamente concluída no trabalho da presidente Dilma então além da beleza além das pessoas que vão se comunicar melhor entre os dois lados da ponte eu quero que por ela passe milhares de emprego na área de turismo pro povo de Sergipe e pro povo da região sul eu quero que essa ponte tenha como carga principal o transporte do progresso da paz e do desenvolvimento pro povo do estado de Sergipe a primeira tarefa foi cumprida se Deus quiser presidente graças ao apelo que a senhora dirigiu a liderança do DEM o prefeito João Alves Filho graças ao apelo que a senhora fez através da ministra Ideli ao senador Eduardo Amorim graças ao apelo que todos temos feito aos deputados estaduais sergipanos nós teremos em breve a aprovação do Proinvest eu só vou precisar que o conselho monetário nacional faça uma prorrogação do prazo porque o prazo termina dia 31 e não dá tempo de votar um mês que me prorrogue já permite que Sergipe participe com essa prorrogação presidente tem 45 milhões naquele programa para fazer a ligação de Pirambu até Pacatuba na rodovia S.E. Senso Norte e aí presidente a Sergipe terá do São Francisco até aqui o Rio Piauí Real todo o seu litoral integrado por rodovias estaduais asfaltadas de primeira qualidade abrindo uma fronteira para que o turismo se transforme num elemento importante do PIB sergipano portanto quero encerrar essas palavras comemorando com vocês essa obra agradecendo a presidenta que como disse há pouco tenho a mão de ministra do lado de cá e a mão de presidente do lado de lá juntando os dois pedaços da ponte numa obra única uma obra presidenta Dilma que eu posso dizer com a maior tranquilidade e felicidade essa ponte de 1.700 metros com um duplo estalhamento no seu vão central custou aos cofres do Ministério do Turismo e aos cofres do Governo do Estado a soma de 124 milhões de reais eu acho que é uma das melhores relações custo-benefício que uma obra de engenharia desse porte pode oferecer no país chamado Brasil porque eu sei que a senhora como eu gosta de poesia e um dos maiores revolucionários da África Agostinho Neto primeiro presidente da Angola e ali é Porto na Angola aquele povoado talvez tenha esse nome Porto na Angola porque deve ter começado como um porto clandestino para receber escravos depois da proibição do tráfico pois Porto na Angola a Angola de lá a Angola nossa que está no meu sangue no sangue de nós todos a Angola de lá teve um presidente que libertou o país do julgo do colonialismo chamado Agostinho Neto médico revolucionário comandante do Imbipela movimento popular de libertação da Angola morreu num assistente de avião dois, três anos depois da independência escreveu um poema lindo um poema que parece muito com a sua chegada no governo com a chegada de Lula inexoravelmente como uma onda que ninguém entrava a barca do povo venceu e diante da vitória como a senhora tem demonstrado cotidianamente com coragem com responsabilidade por isso que eu lhe disse o curso da ponte porque a senhora vai gostar dessa informação porque a senhora como Agostinho Neto no fim desse poema sabe que não basta que a nossa causa seja pura e justa dizia o velho Agostinho Neto é preciso que a pureza e a justiça estejam dentro de nós que Deus a conserve no seu coração e no coração do Brasil Obrigado Senhoras e senhores neste momento nós convidamos a presidenta da república o governador Marcelo Deda o ministro do turismo Gastão Vieira para descerrarem as placas alusivas à inauguração da ponte Gilberto Amado que está sendo inaugurada esta manhã esta manhã pela presidenta Dilma Rousseff Rousseff a gente gostaria de convidar gostaria também de convidar os prefeitos de Indiaroba José Leal da Costa e Carlos Magno que já estão aqui para uma foto oficial aqui em frente as duas placas as placas inaugurais convidar a presidenta Dilma Rousseff governador Marcelo Deda os prefeitos de Indiaroba e de Estância a presidenta Dilma e o governador vai tirar uma placa em homenagem aos trabalhadores a presidenta Dilma e o governador Marcelo Deda vão tirar agora de encerrar a placa em homenagem aos trabalhadores aos trabalhadores o governo de Sergipe agradece as centenas de operários engenheiros e técnicos que com seu competente trabalho seu brilhante talento e seu magistral esforço tiraram do papel uma ideia e ergueram em concreto um novo caminho para o desenvolvimento de Sergipe e seu redigido meu punho a placa que o governador e a presidenta descerraram Ponte Gilberto Amado Estância em Indiaroba Dilma Rousseff Presidenta da República do Brasil Marcelo Deda Chagas Governador do Estado Gastão Dias Vieira Ministro de Estado do Turismo Jacos Barreto de Lima Vice-Governador do Estado Luciano Coutinho Presidente do BNDES Valmour Barbosa Bezerra Secretário de Estado da Infraestrutura Antônio José de Vasconcelos Diretor Presidente do DR Sergipe Estância 29 de janeiro de 2013 Neste momento a presidenta e o prefeito de Indiaroba também descerram a outra placa mostrando a Ponte Gilberto Amado Indiaroba Estância ligando Indiaroba a Estância e vice-versa Senhoras e senhores com a palavra neste momento a senhora presidenta da República Dilma Rousseff Eu vou eu não vou errar nas horas que nosso ministro ali adiantou uma mas eu vou dar muito bom dia para vocês tendendo para um boa tarde mas eu quero dizer também que eu quebro o protocolo porque eu acho muito importante aquela aquela placa que nós ali estamos inaugurando homenageando os trabalhadores então eu vou começar minha fala cumprimentando os trabalhadores que aqui participaram da construção da ponte Gilberto Amado e como o Deda é um poeta vocês tem um governador especial ele é um poeta ele colocou o motivo pelo qual a gente tem de homenagear os trabalhadores eles são aqueles que fazem uma das maiores mágicas que nós seres humanos somos capazes transformar uma ideia um pensamento um projeto numa obra com a beleza dessa ponte Gilberto Amado por isso a eles a minha homenagem eu queria cumprimentar o nosso querido governador Marcelo Deda que de fato eu chamo de Dedinha vou continuar chamando de Dedinha porque eu tenho pelo governador Deda uma grande admiração todas essas pessoas que falam com a alma e que são capazes de traduzir aquilo que nós sentimos de uma forma clara mas ao mesmo tempo mostrando o sentimento a paixão são pessoas que ao longo da história da humanidade sempre foram vistas como especial e o Deda além de ser um grande governador um grande gestor é uma pessoa especial porque ele consegue fazer e trazer de uma forma clara o pensamento daquilo que são as verdades humanas mais profundas e que comovem cada um de nós eu tenho também aqui de fazer uma homenagem a uma grande mulher que é a Eliana Aquino a nossa primeira dama pela sua força pelo seu companheirismo pela sua coragem e pela sua imensa generosidade então homenageio ao homenagear a Eliana eu estou homenageando essas mulheres sergipanas essas mulheres sergipanas que ao longo da história brasileira mostraram sua força e sua garra queria aqui dizer e cumprimentar o ministro do turismo Gastão Vieira vejam vocês que essa ponte essa ponte Gilberto Amado com mil e setecentos metros um quilômetro 1,7 quilômetros vejam vocês é uma é a maior ponte fluvial do nordeste mas eu asseguro a vocês que está entre as pontes maiores do Brasil o ministro Gastão Vieira do turismo colocou com uma visão de presente mas também de futuro essa ponte lá nas suas despesas porque de fato nós temos uma ponte que tem uma característica muito grande eu só vou discordar do Deda num aspecto um pouco feminino o Deda disse que essa ponte era como um traço depois que eu vi aquele vão e eu vi toda aquela aquele acabamento que o estalhamento da ponte faz e ao mesmo tempo a paisagem fantástica que dali do vão central nós temos desses dois pontos belíssimos da costa brasileira eu achei que a ponte era mais uma coroa coroando aquela paisagem e é por isso que ela é uma obra belíssima e aí acredito que o ministro o ministro Gastão na sua sensibilidade percebeu que aí tinha uma grande oportunidade para o turismo e colocou essa essa despesa no ministério dele queria também cumprimentar o lobão das minas e energia daqui a pouco nós vamos estar em outro em outro evento tratando de inaugurar uma usina eólica cumprimentar também o Pepe Vargas que também vai estar presente na nossa outra na nossa outra cerimônia cumprimentar o chefe do gabinete de segurança institucional esse sergipano que é o general José Alito Siqueira e queria dirigir um cumprimento muito especial ao vice-governador Jackson Barreto Jackson Barreto na minha recordação estará sempre ligado à construção da democracia no Brasil estará sempre ligado às lutas que nós todos brasileiros travamos para que esse país se transformasse no que ele é hoje uma das maiores democracias do mundo queria cumprimentar também dois ex-governadores aqui do estado o governador Albano Franco governador do estado de Sergipe ex-governador e o nosso atual prefeito mas quando eu o conheci era governador do estado de Sergipe João Alves cumprimento os governadores porque eu concordo com o DEDA de que um país um estado um município se faz pela contribuição daqueles que nos antecederam cumprimento também de forma muito especial o senador Antônio Carlos Valadares que tem me ajudado sistematicamente no senado da república a aprovar os projetos e as leis importantes para a construção de um Brasil mais desenvolvido quero cumprimentar também os deputados federais que também tem me ajudado nessa labuta que é governar o nosso país essa labuta absolutamente extraordinária que é ser presidenta da república cumprimentar Antônio Carlos Valadares filho o Fábio Reis o deputado Laércio José de Oliveira cumprimentar o prefeito de Indiaroba José Leal da Costa Bitancur e eu queria também cumprimentar a primeira dama Alisiara Reis cumprimentar o prefeito de instância Carlos Magdo Costa Garcia e a nossa primeira dama Deise Garcia por meio do prefeito de Indiaroba e do prefeito de instância eu cumprimento todos os prefeitos e prefeitas aqui presentes e aí a placa as duas placas elas são importantes porque elas justamente mostram isso mostram o lado de instância e o lado de Indiaroba o que é absolutamente necessário queria cumprimentar o primo do nosso homenageado desse grande brasileiro político e diplomata Gilberto Amado que é o João Freire Amado queria cumprimentar aqui as senhoras e os senhores jornalistas fotógrafos e cinegrafistas eu queria dizer para vocês que é muito difícil sempre foi para qualquer um falar depois do Deda porque o Dedinha tem essa força que sai dentro dele e que é uma uma explosão uma explosão de poemas de arte e divisão do mundo agora eu vou contar um caso para vocês que é mais simplinho é o seguinte o Deda ele briga por esse estado está na alma dele esse estado ele tem verdadeira paixão então eu conheci o Deda antes mas eu convivi mais com o Deda porque virava e mexia o Deda ia no meu gabinete como ministra e falava eu quero uma ponte e aí a gente olhava o Deda chegar e falava assim depois que ele fazia a ponte vai ter outra ponte e aí ele foi indo e ele fez uma coisa que é extraordinária ele ligou o estado de Sergipe ele acabou de dizer que ele vai completar essa ligação mas ele já ligou o estado de Sergipe do rio Piauí como ele diz ao rio São Francisco e ele vai completar e isso é importantíssimo porque o Deda como toda pessoa que olha para o futuro e enxerga lá na frente percebia que não se faz ponte só para o turismo me desculpe Gastão não se faz só para o turismo nós fazemos pontes porque sem pontes nós vivemos separados sem pontes nós não conseguimos nos agrupar e nos fortalecer várias coisas que nós fazemos nós criamos a imagem é uma ponte é uma ponte para amizade é uma ponte para uma vida melhor enfim essa mania do Deda por ponte é uma visão profunda que o Deda tem da importância para o Brasil de se ligar todo o Nordeste brasileiro ao Brasil e ao Norte do Brasil ao Sudeste e ao Sul ligar esse país que tem um dos mais belos litorais do mundo para nós mesmos para cada um de nós brasileiros porque vocês podem ter certeza não há turismo quando quem mora no lugar não gosta dele não há turismo quando quem mora no lugar não tem usufruto do lugar por isso as pontes do Deda ligam a nós brasileiros lá do Chuí no Rio Grande do Sul até o Eapoque a ponte do Deda ela em si aqui no estado do Sergipe ele viu que era necessário porque tem muito rio nós viemos de helicóptero e o Deda veio mostrando a quantidade de rios que nós estávamos passando agora para mim essa ponte é um exemplo claro do Brasil que nós estamos construindo é um exemplo claro e um bom exemplo quando o Deda diz que a mim impressiona e me torna muito satisfeita saber que é uma ponte estalhada porque ponte estalhada gente é mais cara que ponte normal é uma ponte estalhada tem 1,7 quilômetros ou seja uma grande ponte e custou 124 milhões de reais enfim é uma das pontes além de ser uma das mais bonitas do nosso país eu não vou dizer que ela é a mais bonita mas vou dizer o seguinte gostaria de ver uma outra tão bonita além do que uma ponte que teve um custo muito bom por isso eu quero dizer para vocês que eu estou muito orgulhosa de estar aqui essa ponte vai facilitar também a integração produtiva do país essa ponte vai viabilizar o turismo e essa ponte nos liga como brasileiros a uma das regiões mais importantes do Brasil uma das regiões que mais cresce nós estávamos olhando a publicação feita pelo governo que mostra a questão da redução da pobreza que mostra como se evoluiu aqui nesse estado no que se refere ao combate a pobreza eu tenho certeza que aqui nós estamos numa situação especial nós já retiramos em parceria com os governos do estado e dos municípios 703 mil pessoas da pobreza graças a transferência do bolsa família mas tem um número que eu acho muito importante que é o Brasil carinhoso que completa a renda das famílias que tem crianças de 0 a 15 anos e isso é algo que para mim tem todo um significado especial porque criança e jovem é o futuro do nosso país então beneficiá-las é algo muito importante eu também tenho muita alegria de vir aqui porque o programa minha casa minha vida que permite o acesso a moradia para famílias que ganha até mil 600 reais aqui já teve 10 mil famílias sergiplanas contempladas e eu sei da importância dos investimentos do PAC em pontes eu sei do investimento importante aqui para a Fafem eu sei de uma coisa que também o DEDA foi de uma determinação e de um empenho imenso que é a carnalita porque a carnalita é outro processo que usa uma riqueza aqui do Sergipe transforma essa riqueza em fertilizante e esse fertilizante permite que o Brasil tenha hoje menos importação de potássio menos necessidade de insumos para essa agricultura brasileira que é uma das mais competitivas do mundo tudo isso eu tenho de reconhecer aqui que é fruto de um governador determinado de prefeitos parceiros e eu quero dizer para os prefeitos ontem lá em Brasília houve a reunião nacional de todos os prefeitos ela começou ela vai durar três dias dia 28 ontem 29 hoje e 30 depois de amanhã nesta reunião o governo federal organizou todos os investimentos que nós temos para oferecer aos prefeitos de municípios pequenos médios e grandes novos ou seja investimento obra que não está em andamento que começou antes e está em andamento não estou falando delas estou falando de recursos para investimentos novos que vão de obras de esgoto água contenção de encostas mobilidade urbana acesso a reto escravadeiras e a moto niveladoras creches engloba tudo isso serão para os prefeitos investimentos novos eu estou repetindo 66 bilhões e 800 milhões de reais o que que o prefeito tem de fazer o prefeito tem de olhar tem uma lista para cada prefeito de todas as obras que já foram já foram acertada com os prefeitos anteriores essas estarão numa lista e as novas serão acertadas com eles uma parte foi selecionada e outra parte será agora selecionada por isso eu tenho certeza que a vida dos municípios vai melhorar e eu estou falando isso aqui aproveitando a presença de prefeitos especialmente para os dois prefeitos aqui presentes o prefeito de Indiaroba e o prefeito de instância eu quero também reafirmar aqui na presença do governador o compromisso do governo do meu governo de continuar parceiro com o governo do nosso querido Dedinha e dizer a ele eu perguntei a ele como é que está a seca governador dizer a ele que nós vamos continuar com o olho na seca dando tudo que nós já demos carro pipa cisterna a bolsa estiagem o garantia safra mas nós vamos estar com outro olho na recuperação e queremos dizer o seguinte também aqui para o governador e para os prefeitos que eventualmente estejam aqui nós sabemos que depois que para para a seca e vem a chuva não significa que o município melhora como num passe de mágica por isso o governo federal é parceiro para ajudar na recuperação dos municípios tanto no que se refere a um apoio à população mais atingida quanto aos produtores para recuperar suas criações e para voltar a crescer e ter um patamar mais elevado de desenvolvimento queria também dizer para o Deda o quanto o quanto eu no fundo da minha alma torço por ele eu e o Deda tivemos a mesma doença e eu acho que nós estamos no mundo para lutar obviamente para ser feliz mas todo mundo tem de lutar e sabe disso a gente luta para criar filho a gente luta para criar neto a gente luta para ter uma casa a gente quer o melhor para a nossa família mas tem uma luta Deda que sai de dentro de nós é a luta que nós temos de enfrentar para sobreviver e a gente ganha a gente ganha a luta com a graça de Deus e com muito esforço nosso cada um de nós ganha a luta e eu tenho certeza Deda do fundo do meu coração eu tenho certeza que você ganhará a luta como eu ganhei e quero te dizer mais e já te disse isso nós do governo federal tenho certeza que todos os prefeitos aqui de Sergipe vários líderes que não são daqui estaremos contigo e agora é que nós vamos pegar mais ainda junto com você e vamos realizar os sonhos pelos quais você tem batalhado todos os dias receba Deda da minha parte um abraço apertado um beijo e continue lendo para mim Deda porque ele me visita e lê poesia eu tenho de ter um tempo maior para receber o Deda porque nós conversamos uma parte fazemos tudo discutimos ponte tudo que tem carnalita isso e isso mas além disso o Deda me leva livro e o Deda é a única pessoa que me dá presente livro e que marca a página que eu tenho de ler grampeia bota um cartãozinho e diz é aqui que ela tem você tem de ler isso aqui o presente do Deda é especial né tem tem um roteiro ele te dá o roteiro para você usufruir do presente e eu tenho imenso prazer também de escutar as poesias do Deda e eu espero que cedo ele me visite eu sei que ele vai pedir mais coisa mas também me visite para me ler poesia um beijo para vocês você acompanhou a reapresentação da cerimônia em que foi inaugurada a ponte Gilberto Amado no sul de Sergipe a presidenta Dilma Rousseff participou da solenidade na obra foram investidos 124 milhões de reais numa parceria entre o governo do estado de Sergipe e o ministério do turismo a obra é considerada estratégica para a região continue na NBR a TV do governo federal o